Oh, 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 oh Já chegou Equestria Girl Assim que conheci vocês Meu dia se acendeu Minha vida brilhou mais uma vez E agora eu já sei Juntas podemos muito mais Juntas tudo sempre fica bem melhor Com vocês o mundo é bem maior Clássico Requestria Girls Já é hora de encarar, não dá mais pra escapar Pra conseguir ir bem na prova, o jeito é estudar Reclamar não faz ninguém virar um vencedor Pra chegar bem longe, tem que provar o seu valor Porque pra chegar, em primeiro lugar, não pode se acomodar Chegar, em primeiro lugar, só se você se dedicar O importante é começar e ter concentração Conseguir tirar da mente tudo que for distração Quando a meta é clara, fica bem mais fácil prosseguir Nunca pense em desistir E vai conseguir E vai conseguir Porque pra chegar, em primeiro lugar, não pode se acomodar Chegar, em primeiro lugar, só se você se dedicar Porque pra chegar, em primeiro lugar, não pode se acomodar Chegar, em primeiro lugar, só se você se dedicar Concentrar, se estudar, vem pra ditada e vem de cor Conquistando a cada passo, tudo que você sonhou Vai subir os degraus Vai subir os degraus, pro menor pro maior E se está bem preparada, o seu esforço compensou Porque pra chegar, em primeiro lugar, não pode se acomodar Pra chegar, em primeiro lugar, só se você se dedicar Pra chegar, em primeiro lugar, não pode se acomodar É só seguir em frente E se dedicar E pode chegar Vou cuidar um pouco Me alegrar um pouco Me importar um pouco E no final Essas plantas vão crescer Porque isso é natural Vai cuidar um pouco Se alegrar um pouco Se importar um pouco E no final Cada planta vai crescer Porque é o natural No começo são pequenas Mas com um pouco de amor E atenção Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Talvez um pouco mais Só por diversão Vem cuidar um pouco Se alegrar um pouco Regar mais um pouco Não faz mal Se é pra crescer Então você Nunca viu nada igual Quero mais um pouco E eu não vou voltar atrás Eu tenho muita sede Por favor, eu quero mais Juro que eu faço Tudo o que você quiser Sou um pouco mais E vou crescer Até o teu fuder Twilight, eu preciso muito Desse seu amor Passa o regador Passa um pouco Por favor Twilight, nós queremos mais Jason, que você nos traz Já não dá mais monitoring Nenhuma onda vai sebrar Twilight, nós queremos mais Jason, que você nos traz Já não dá mais closely Alémına Chapman, nenhuma onda vai sebrar Twilight, nós queremos mais Jason, que você nos traz Já não dá maisони répondre anger شر A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minhas amigas já vão chegar Isso é tão empolgante Já é hora de cantar É bom ter muito o que fazer Sem parar e sem me abater Você pode não entender Só que pra mim tá tão bom Não é trabalho não É só diversão Pode apostar Que eu termino até o sol raiar É bom ter muito o que fazer Sem parar e sem me abater Você pode não entender Só que pra mim tá tão bom Não é trabalho não É só diversão Pode apostar Que eu termino até o sol raiar Não tem mais ninguém aqui Ninguém pra ver e nem pra ouvir A minha canção Estou sozinha então Eu canto sem ninguém saber Eu não quero aparecer Não tenho que brilhar Não quero um palco pra cantar Eu quero calma Que eu termino até o sol raiar Cantar assim Me satisfaz É como eu sou Não é só timidez Sou mais do que se vê É tão bom Poder cantar assim O meu show É tudo só pra mim Meu mundo Já se transformou É É perfeito Eu quero calma Eu quero paz Cantar assim Me satisfaz É como eu sou Não é só timidez Sou mais do que se vê Me colo Se alguém mais chegar Quetinha Pra ninguém me notar Mas se não tem ninguém Eu me transformo Tudo fica bem Eu quero calma Eu quero paz Cantar assim Me satisfaz É como eu sou Não é só timidez Sou mais do que se vê E tem momentos Criar-me mais É bom dançar Vou topiar É como eu sou Não é só timidez Sou mais do que se vê É bom dançar É bom dançar É bom dançar Eu quero paz É bom dançar Eu quero paz Eu quero paz Eu fico sentada só esperando uma ideia aparecer Sem direção eu vou rapiscando até algo acontecer E é sempre assim eu sei que no fim consigo encontrar Por que será que é tão duro começar? Eu vou tentando e me esforçando E vou aprendendo a chegar onde eu quero estar Continuando, analisando E eu vou criando Até chegar onde eu quero, lá onde eu quero estar Lá onde eu quero estar Hey! Hey! Lá onde eu quero estar Hey! Até chegar onde eu quero, lá onde eu quero Eu acredito, eu não desisto porque vou conseguir Eu não sei quando e nem sei como Mas algo vai surgir E vou melhorar me aprimorando no que sei fazer Eu sei, eu sei que tem como acontecer Eu vou tentando e me esforçando E vou aprendendo A chegar onde eu quero estar Continuando, analisando E eu vou criando Até chegar onde eu quero, lá onde eu quero estar Oh! Lá onde eu quero estar Lá onde eu quero estar Hey! Lá onde eu quero estar Hey! Até chegar onde eu quero, lá onde eu quero estar A CIDADE NO BRASIL